Não falaram nada pra mim. Bora! Ata! Vai! Bom! Do you know how it works? Oh, it's a great work. I'm in here. I can't believe that you do so. My mind is behind me. Now we can pass over here. I am in here. Here you go! I don't know. Don't Freddy too. Now you're in here. You know what? Guys! Guys! O que é isso? E aí O que é isso? Eu te faço não se desco a vida Eu carrego Eu crescer T 무릎 de novo Tei que tudo começou Eu não me assorei Eu estou ficando É muito fobado Eu não sei o que ela fez Eu não sei o que eu te vou Eu nunca quero Porque eu não sei Eu estou tentando Eu quero que você Eu não sei Eu não sei Eu não sei A CIDADE NO BRASIL